Música Durante sessão ordinária, o deputado Moacir Sopelsa, do MDB, defendeu a necessidade de aprovação da proposta de reforma da Previdência dos Servidores Estaduais que tramita na Assembleia Legislativa. Para o deputado, este será o debate mais importante a ser feito no Parlamento neste ano e servirá para construir de forma coletiva e transparente uma proposta boa para todos. Sopelsa lembrou que a Previdência dos Servidores apresenta déficit de mais de R$ 6 bilhões por ano aos cofres públicos, o que precisa ser superado para que o Estado possa garantir o pagamento das aposentadorias no futuro. É responsabilidade nossa de fazer com que esse déficit que se encontra hoje, este poço que aumenta cada vez mais, de nós estancarmos e também, e também de nós garantirmos, de nós garantirmos que daqui mais 5, daqui mais 10, daqui mais 15 anos, aqueles que são os corentistas, aqueles que são as pessoas que contribuíram para fazer a sua aposentadoria, também possam ter segurança de receber. Se nós não fizermos um ajuste justo, um ajuste justo, que possamos estancar esta sangria, eu não tenho dúvida nenhuma que no futuro, aqueles que contribuíram, aqueles que trabalharam, também não vão ter os recursos para receber os seus benefícios previstos. Obrigado. Obrigado.